Salve nerds galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre memes, né? Você tá vendo aí meu desktop, né? Tá vendo aí meu programa que eu uso pra gravar, que é simplesão, é apertar um botão pra gravar e pra parar, acabou. E no vídeo de hoje, cara, eu fui... Pediram pra eu fazer um vídeo aqui sobre os memes da terceira guerra. E foi esse canal aqui, o canal do Raiken Nutsuki. Aliás, tem vídeos muito bons, inclusive, recomendo. Ele tem vídeos aqui no YouTube, no Dailymotion e também na costv que ele falou que ia fazer. Mas eu não posso ir lá ainda, não tenho telefone pra fazer conta lá, gostaria muito. Enfim, o que eu vou fazer aqui, cara, depois desse jabá gratuitaço aqui? Eu vou abrir o navegador, aqui mais uma aba. Eu vou pesquisar aqui, terceira guerra mundial... Ó, já tá até aqui, já tá até aqui. Terceira guerra mundial memes. Vamos clicar e ver o que que dá isso aqui. Deve ter uns bagulho meio bizarro. E a minha internet tá bizarra também. Já começamos bem. Tem Bolsonaro, tem, acho que sei lá, a Grete iraniana ali, não sei. Vamos dar uma olhada aí. Se inscreve no canal, compartilha pra ajudar. Quem quiser que a gente puder, dá uma moral no padrinho pra prestar um real e bora. Vamos lá. Vamos conversar, obviamente, com o presidente, né? O que que o nosso representante aí tem a falar. Que é o seguinte, atenção. O presidente do Brasil é palmeirense. Automaticamente o Brasil está fora da terceira guerra mundial. Eu adorei isso aqui. Já começamos bem. Eu não sabia que ele era palmeirense, né? Podia ser vice-presidente, pelo menos. Não sei. Enfim, é... Cara, engraçado isso aqui. Esse meme do Palmeiras, especificamente, cara, tá indo meio longe demais. Na minha opinião, isso tá indo muito longe, tá? Se eu não me engano, eles fizeram um easter egg no jogo Shenmue 3, que saiu aí tem um tempinho já. E botaram um easter egg desse meme do Palmeiras não ter mundial. Lá dentro do jogo. Os caras tão... Tão embrasados. Cara, muito bom. Tem o do Sid. Deixa eu ver se a internet ajuda. Vamos lá, manivela. Gira. Primeiro de janeiro. Vai ser o melhor ano. Pode acreditar. Três de janeiro. Terceira guerra mundial. Aí botaram aquela cena do Sid, né? A gente vai viver, a gente vai morrer. Cara, sensacional, cara. Esse filme é muito bom, inclusive, da Era de Gelo. Muito bom mesmo. Aí, aí. Vamos lá. Carrega aí. Carrega aí. Vamos lá. Carrega. Trump. Tenho muitos aliados. E os brasileiros também. Bolsonaro. Ah. Brasileiros. Cala tua boca. Caraca, velho. Realmente, tinha muita gente que queria que ele não se pronunciasse a respeito, né? Dar uma de... De Glória Pires, né? Não posso... Não consigo opinar. Ninguém tinha que dar uma de Glória Pires ali. Muito bom. Tem um outro aqui, ó. Adoro esse meme do Jacquin, inclusive. Não sei se vocês gostam aí. Eu achei um dos melhores memes do final do ano passado aí. Maravilhoso. E, cara, pra mim já é um dos melhores que eu já vi. Eu chegando no Twitter, né? E vendo Terceira Guerra Mundial nos trends. Sendo que o ano mal começou. Aí ele. Você tá brincando comigo? Uma pegadinha. É bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. Olha só. Tem um aqui que é maravilhoso. 2020 vai ser um ano de muita luz. Nuclear, no caso, né? Luzes nuclear. Muito bom. Cara, muito bom, cara. Olha, tem um Luba aqui. Como assim, mano? Apenas homens vão lutar na guerra. Ah, tá. Agora eu entendi. Eu entendi, cara. O Luba é uma pessoa incrível, inclusive. Recomendo ele ir lá no canal dele. É maneiraço. Ah, cara. Eu fiquei sabendo disso aqui, cara. Olha só. A gente apareceu lá no canal iraniano. Os caras estavam falando sobre os nossos memes. E também sobre a declaração do Bolsonaro que ele deu recentemente aí. E teve gente do Brasil mandando comentários lá, né? Caros amigos iranianos. Estou com vocês. Envie um endereço para resgate. Apoiarei qualquer ação que feche a boca do presidente brasileiro. É a galera que não gosta. Só se for, né? Porque quem não gosta do presidente realmente está querendo. Estou dando para pular para fora do barco aqui. O bagulho está meio louco. Cara, muito louco, cara. Esse aqui. Esse aqui. Ah, muito bom, cara. Austrália queimando. Aí, põe os óculos. Tanto em terceira guerra mundial. Pô, realmente. Ninguém está falando desse daqui. Eu gostaria de falar, mas eu estou falando de várias outras coisas já. Estou sem tempo nenhum. E vai ser igual o outro. Vai ser igual o da Amazônia. Vou me encher o saco até uma hora que eu vou acabar falando sobre esse maldito queima aqui da Austrália. Que é horroroso. É engraçado até de ver que algumas pessoas que pediam tanto para o pessoal não falar da queimada da Amazônia. Falando que era pouca coisa. Agora estão pedindo para falar da Austrália, né? O cara não sabe o que quer. Bipolaridade é isso. E, bom. Para finalizar, vai que tem zilhões aqui, eu acho. O ET de Chernobyl. Cara, tem muita coisa que é só do Twitter. Tem muita coisa que é só isso, né? Eu entrando no Twitter. E vendo que vai ter uma terceira guerra mundial. O que houve? Estava dormindo, cara. Pior que o meu foi mesmo assim, cara. Eu acordei e memes. É isso aí que aconteceu, cara. Muito bom. Cara, o brasileiro vai longe. É muito doido, cara. Muitos memes bizarros. Então, assim... Não tem como, cara. O brasileiro é inevitável. O Brasil é inevitável, realmente. E eu não sei como é que vai rolar essa guerra aí, não, cara. Eu acho que não vai ter guerra. Eu espero que volte a ser igual no passado. Onde falou, 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 mas ninguém tinha perdido nada, né? Só fizeram agora em 2020 porque... Tem que fazer merda no início do ano. Senão, não é um início de ano justificável, né? Gente, chato. Tem, papai. A pele é a turma. Enfim. Cara, comenta aí o que vocês acharam aí dessa terceira guerra mundial aí. De alguns memes que o Niko tá fazendo. E... Olha... Ah, não. Ah, não. Antes de acabar, tem que ver isso aqui. Se rolar a terceira guerra mundial, que eu... Muito bom, cara. Se rolar a terceira guerra mundial, me chama. Que eu entro com as bombas. Caraca, mano. Cara, é óleo o suficiente pra fazer até na palma aqui, filho. Vai dar pra fazer até uns derivados aqui do petróleo muito louco. Caralho. Que doideira. Enfim, cara. Comenta aí as comentários de vocês. Se inscreve e compartilha. E vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui. Que doideira.